Olha, a gente sai de BH, mas BH não sai da gente, como toda boa mineirinha. Ela está em São Paulo para prestigiar os eventos. Olha com quem eu estou, ela, subúrbia, é isso mesmo? Isso mesmo. Direto de BH. Direto de Belo Horizonte. É isso aí. Olha gente, a gente está aqui na túnel comemorando o aniversário do Il, que é o nosso Direito Artístico e é incrível porque está vindo tanto artista bom, tanta gente de fora, tanta gente do nosso ciclo e recebeu uma pessoa nova, com talento novo, com energia nova e isso faz muito bem. Expectativas para São Paulo? Várias, várias. Só esperando chegar o momento e na hora que chegar, amiga... Ela vai dar o nome porque ela é mineira e a gente sabe que a gente pode esperar muito. A gente come quieto e come gostoso, hein? Olha, come quieto e ainda come gostoso. Vocês podem esperar muita coisa. Meu amor, deixa uma mensagem positiva para o Il, que é o grande aniversariante da noite. Deseja aí toda a sua energia positiva e deixa suas redes sociais para a gente. O Il te desejo tudo de melhor nesse mundo. Que esse seja só mais um de vários aniversários. Muito dinheiro, sucesso, amor e prosperidade, meu amor. Minhas redes são Subúrbia Freedom. Básica, só chamar que a tia tá lá. Ó, básica e objetiva. Tu pedi BH para o mundo e do mundo para o universo. É isso. Tchau, mamãe.